Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje trago descontos ofertas das lojas americanas numa pesquisa de preços e se você gosta desse tipo de conteúdo já inscreva-se no canal, deixa seu like para ser recomendado no próximo, sempre compartilhe lojas diferentes para comparação de preços. Meu muito obrigado aos inscritos, aos que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal, deixando a sua sugestão nos comentários, sejam sempre muito bem-vindos! Eu encontrei por aqui tábua de vidro para corte redonda, 30cm, 24,76 ou em duas de 12,38. Futon dobrável de espuma solteiro, R$ 129,90 com desconto uma vez no cartão por R$ 110,41 ou R$ 129,90 em 12 de R$ 10,82. Conjunto de panelas antiaderente Turin das peças, vermelha Tramontina, R$ 249,99 ou em 12 de R$ 20,83. Escova secadora Black Rose, Monjal, R$ 169,99 ou em 12 de R$ 14,16. Climatizador de ar portátil 4 em 1, e olha só, da Mondial, R$ 377,89 ou em 12 de R$ 31,49. E não esqueça, deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Kit com 3 utensílios de silicone, azul, pincel, espátula e colher. Uma da sugestão deixada aqui nos comentários. Meu muito obrigado a você que participa, R$ 24,90 ou em duas de 12,45. Descanso para travessa de silicone amarelo, R$ 44,31 ou em quatro de 11,07. Bebedouro Electrolux Bivolt, R$ 469,00 ou em 12 de R$ 39,08. Painel para TV até 60 polegadas, uma porta R$ 539,00 por R$ 499,00 ou em 12 de R$ 41,58. Marmita Eurohome, R$ 44,49 ou em quatro de 11,12. Aparelho de jantar e chá 20 peças porcelanas Oxford. Tem pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa, xícaras e pires de chá. R$ 349,90 ou em 12 de R$ 29,15. Cafeteria Expresso Arno Docegusto, R$ 399,00 ou em 12 de R$ 33,25. E não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro da próxima pesquisa de preços. Jogo de facas, nove peças Tramontina, R$ 49,99 ou em 5 de R$ 9,99. Mope giratório com balde R$ 94,99 ou em 9 de R$ 10,55. Liquidificador Oster, 1,5 litro, 12 velocidades, com jarra de vidro, R$ 338,87. Com desconto uma vez no cartão R$ 304,98 ou R$ 338,87 em 12 de R$ 28,23. Smart TV LG 50 polegadas Ultra HD 4K, tem Wi-Fi HDR e olha isso meus amores. O wireless, USB, Bluetooth e muito mais R$ 2.999,99 no cartão uma vez de R$ 2.789,99 ou R$ 2.999,99. Smartphone Samsung Galaxy A71, 128 GB de armazenamento Dual Chip Android, tela de 6.7, octa-core, 4G, câmera quadrúpula de 64, 12, 5 e 5 megapixel, filmadora 4K, R$ 2.799 ou em 12 de R$ 233,25. Jogo de panela Tramontina Sinox Solar, 4 peças, mais pegador de massa R$ 499,90 ou em 12 de R$ 41,65. Forno elétrico 2 em 1, 12 litros, é forno mais torradeira R$ 499,00 ou em 12 de R$ 41,58. Kit com duas mesas de cabeceira Retro, R$ 299,90 ou em 12 de R$ 24,99. Não esqueça, ative o sininho das notificações, inscreva-se no canal para ficar por dentro da próxima pesquisa de preços. E deixa o seu gostei. Almofada Nó, R$ 50,00 ou em 5 de R$ 10,00. Chaleira Brinox, 2 litros de R$ 700,00 com apito R$ 139,90 ou em 12 de R$ 11,65. Kit cabeceira com calçadeira Retro Casal, R$ 99,90 ou em 12 de R$ 82,90. Pesquise Poupe, venha sempre conferir as novidades compartilhadas por aqui. Panela de pressão em alumínio polido, 4,5 litros com visor, MTA R$ 99,90 ou em 10 de R$ 9,99. Conjunto de assadeiras de vidro com tampa 6 peças Marinex R$ 179,99 ou em 12 de R$ 14,99. Vem a assadeira retangular e olha só, redonda de vários tamanhos. Jogo de churrasco Inox, 12 peças Jumbo Tramontina, R$ 99,99 ou em 10 de R$ 9,99. Aspirador de pó 2 em 1, rápido turbo 1000 watts, R$ 189,99 ou em 12 de R$ 15,83. Micro-ondas Consul Espelhado, 32 litros, R$ 679,00 ou em 12 de R$ 56,58. Se gosta de pesquisar como eu, venha sempre conferir. Deixa seu gostei, inscreva-se no canal. Mop giratório, R$ 74,99 ou em 7 de R$ 10,71. Fritadeira elétrica sem óleo Airfryer Mondial, 4 litros com timer, R$ 429,99 por R$ 399,99 ou em 12 de R$ 33,33. E se gosta de pesquisar como eu, deixa seu gostei e inscreva-se no canal para ser recomendado na próxima pesquisa. Panela de pressão roxê do Clipson, 4 litros e meio, R$ 239,90 ou em 12 de R$ 19,99. Tablet Samsung Galaxy, quad-core, tem Wi-Fi, tela de 8 polegadas, 2 GB de RAM, 32 GB de armazenamento, R$ 1.258,95 com desconto por R$ 1.206,45 ou em 12 de R$ 100,53. Cocos Top H, 5 bocas, Bivolt e olha isso, da Filco, R$ 499,99 ou em 12 de R$ 41,66. Escova secadora Soft Britânia, R$ 169,99 ou em 12 de R$ 14,16. Secador Type, com difusor, R$ 1.700,00, R$ 284,05 uma vez no cartão ou R$ 299,00 em 12 de R$ 24,91. Cabeceira Paris Casal, R$ 179,00 ou em 6 de R$ 29,83. E deixa nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo. Conjunto com 3 assadeiras Tramontina antiaderente, R$ 104,90 por R$ 99,90 ou em 10 de R$ 9,99. Lavadora de roupas Electrolux Automática, com dispenser autolimpante, cesto inox, 12 kg, R$ 1.529,99 ou em 12 de R$ 127,49. Escova rotativa, R$ 263,90 uma vez no cartão, R$ 250,70 ou R$ 263,90 em 12 de R$ 21,99. Lavadora de roupas Tanquinho Semiautomática, 12 kg, R$ 444,50 uma vez no cartão ou R$ 467,90 em 12 de R$ 38,99. Panela elétrica Electrolux, R$ 482,99 ou em 12 de R$ 40,24. Smartphone Samsung Galaxy 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 A20s, 32 GB de armazenamento, dual chip, Android 9.0, tela de 6.5, Opta-core 4G câmera tripla, 13, 5 e 5 megapixels, R$ 1.579,00 ou em 12 de R$ 131,58. Smart TV da Filco, 32 polegadas Uma da sugestão deixada aqui nos comentários R$ 1.079,99 uma vez no cartão Ou R$ 1.199,99 em 12 de R$ 99,99 E deixa seu gostei Pra você ser recomendado na próxima pesquisa de preços E é isso meus amores Que pude mostrar pra vocês Espero que tenham gostado do vídeo Todos os dias compartilhe pesquisa de preços Achados Sua sugestão quer deixar aqui nos comentários Meu muito obrigado E não esqueça, deixa seu gostei E até o próximo vídeo